E olha só, uma pane nos computadores deixou vários pacientes sem atendimento ontem em Rio Preto. A Funfarm foi alvo de hackers e por isso todo o sistema que inclui o hospital de base e o hospital da criança ficou fora do ar. Olha só, a situação que pegou muita gente de surpresa. Vamos ver. No vídeo que nós recebemos pelo WhatsApp, uma paciente reclama da fila no Ambulatório de Especialidades em Rio Preto. A gente vem de muito longe, é muito sofrido. Já é a segunda vez que eu venho, chego aqui de madrugada e vou embora porque o sistema cai. As pessoas que vieram de longe em busca de atendimento foram informadas que o sistema estava fora do ar, como o seu Florindo, que veio de Votoporanga. Eu vim marcar uns exames da minha esposa. E na sexta-feira ela teve alta, mas o médico, o doutor Fernando, passou e me deu uns papéis para mim vir marcar uns exames. Porque ela depende de continuar a fazer os exames. Sem o sistema, muita gente saiu sem reagendar exames ou consultas. Agora a gente vai aguardar, esperar, né? Já é demorado para conseguir. A gente vem e a gente tem que ter paciência, porque a gente precisa, a gente não pode brigar, a gente não pode fazer nada, tem que esperar, né?